Olá turma, como é que é? Eu sou o Vídeo 360 e sejam bem-vindos ao segundo episódio desta nova série de The Sims 4. Roda a VT! Permite a linda no meu coração, vamos então começar aqui com a nossa família Palma. Já temos o Fred, já temos a Fátima, já temos o Furacão, que é o nosso cãozinho lindo de morrer. Ela é tão fofinha turma, não estou para ver se é, é mesmo fofo. E está na hora de escolhermos um sítio para eles morarem e para poderem começar a construir a sua vida. A Fátima e o Fred turma, eles não têm um caso, eles não se conhecem, eles não sabem nada um do outro. A ideia é que se apaixonem e construam a sua própria família, mas ambos têm o seu negócio distinto. Ambos querem crescer na profissão e ser os reis da cocada toda. Ou seja, vamos ter aqui assim duas personagens que têm dois objetivos de vida completamente distintos. Um quer ser veterinário, outro quer estar no restaurante, mas em comum têm uma paixão única, que é a parte da família. Será que é isso que os vai fazer apaixonar? Será que é isso que vai fazer com que eles tenham filhos? Será que esta família vai crescer? Muitas perguntas há para fazer ao longo desta nova série de The Sims 4. Vamos a escolher o sítio onde eles vão ficar a morar e vou me calar, eu prometo. Bora para o jogo. Então, estamos aqui assim num mundo novo do The Sims, da parte dos animais. E eu vou escolher o sítio onde eles vão viver. Então, aqui vive a família Bic, a nossa antiga família, que é com quem eu jogo sozinho. Sozinho. Temos aqui esta casa que me parece bem. Tem apenas um quarto e uma casa de banho. Está o lar da nossa nova família. Palmas! Bora então começar a jogar aqui, mobilada, sem mobília. O que é que vocês acham, turma? Com mobília, sem mobília, sem mobília, mobilada. Não sei. Vamos pôr com mobília e damos alguns ajustes depois durante o episódio. Adeus! Ok, eles moram aqui. Aqui temos uma estrada. Temos um carro. Oh, carro. Será que a nova expansão já traz carros? Eu adorava. Ok, vamos dar aqui só um rolé pela casa. Aqui está a nossa casinha. Eu vou pôr luz do dia, que é para nós podermos ver. Temos uma casa bem gira. Deixem que eu vos diga, bem gira, num terreno engraçado. Temos aqui a mega vivenda desta família. Nossa, isto é a casa gigante. Depois temos aqui assim, então, um parque. Que boa, olha, boa escolha. Aqui está a casa. Temos outra casa. O que é que há aqui mais? Aqui está a casa que eu construí para o meu sim. Quem se lembra desta casa gigante. E temos aqui um lago. Ou seja, vai ser possível nós pescarmos peixe para termos para o jantar. Boa. Temos aqui assim uma marina. Com um barco. Dá para ir até ao farol? Não, a sério? Que giro. Eu não sabia disto. Boa, brutal. Nós vamos ter que explorar muita coisa. Mas vamos então explorar. É o que importa. É aqui a nossa casa nova do The Sims. Que é o mais importante. Vamos aqui pôr em modo construção. Que é para podermos aqui assim. Vamos pôr de dia. Assim, de dia. Oh, tão bonito. Vamos aqui assim para baixar. Ok. Então, a nossa casa é uma casa mediana. Não é uma casa assim tão fashion quanto isso. Nós temos um problema. É que esta casa só tem um quarto. Ok? Esta casa só tem um quarto. O que me vai dificultar muito a vida. Porque eles não vão querer dormir os dois juntos. Portanto, a solução aqui é, sem dúvida nenhuma, tentar que, ah, isto em cima é um loft. Ok. Ih, dá-nos. Problema bem maior ainda. Bem, vamos então aqui destruir isto, destruir isto, destruir isto, destruir isto, isto e isto. Ok. E vamos tentar fazer aqui uma parede. Não é? Porque eles vão precisar de privacidade. Não é? Portanto, pôr aqui outra parede. E fazemos aqui já dois quartos. Que é para eles poderem dormir. Ok. Eu não quero estar a mexer muito na casa ainda, turma, porque isto é muito recente. Atenção, ah, nós temos que ter essa noção de que isto vai virar a casa dos sonhos deles. Portanto, eles vão morar aqui durante muitos anos. E vão ter aqui a sua família. E esta casa, como já vi, vai crescer a todos os níveis. Depois, vamos então aqui decorar a casa. Que é importante decorar a casa. É mais importante é fazer o quarto para eles os dois. E nós não temos muito dinheiro para gastar. Portanto, vamos pôr aqui assim uma cama de solteiro para cada um. Até que eles se apaixonem, não é? Davam tanto jeito que eles se apaixonassem. Destruímos logo aqui dois quartos. Tínhamos logo aqui o maior problema resolvido. Aqui. Aqui. Vamos pôr luz nisto, não é? Porque senão... É um problema. É um problema grave não haver luz neste quarto. Muito bem. Então, vamos então aqui fazer a nossa sala. Eu vou tentar fazer uma sala barata. Sem estar a gastar muito dinheiro em móveis. Mas fazer uma coisa gira. Para que eles possam também ter algum conforto, não é? Eu acho que se vocês conseguirem ter os vossos sims confortáveis... Eles até vos agradecem, porque estão a ver? Com pouquíssimo dinheiro... Vou pôr isto branco. Não fica horrível. Este é fixe. Ok. Vou pôr aqui um tapete só para dar assim um ar mais fixe a isto. Um tapete muito grande. Pequeno. Um tapete perfeito, mas tem que ser branco. Pronto. E agora vamos pôr aqui uma TV. E está feita. Eu não me chamo nada da casa, porque elas já não têm mais guita. Agora, se calhar vou fazer é vou pôr a TV. Vou tirar... Como estava tão giro. Vou tirar aqui isto. E vou pôr a TV. Vou ter que pôr um móvelzinho aqui. Estava tão fixe, mas eles precisam de dinheiro. Portanto, eles têm que ter dinheiro para as coisas do dia a dia, não é? Para a comida e essas coisas todas. Pronto. E temos aqui a mesa de jantar. Mas por que é que vamos a jantar assim tortas? Podemos pôr aqui esta luz. Esta casa tem muito pouca luz. Olha bem, estes candeeiros são horríveis. Viram muito pouca luz à casa. Vamos ter que pôr candeeiros novos mais potentes. Acho que a própria casa, ela em si, é muito escura. Pronto. Acho que está fixe. Aqui eu vou dar um candeeiro. Um candeeiro. Aqui. Um candeeiro. Aqui este. Aqui este. E não posso gastar nem mais um euro nesta família. Está linda. Está maravilhosa. Só preciso das cenas do cão. Que é importante. Cena do Bobby comer. A cama dele dormir. E claro, brinquedos, não é? Ele tem que brincar. E uma bola. E uma bola. Pronto. Acho que para já é só. Acho que está feito. A nossa família está bem instalada. A casa, até a casa até bem gira. Portanto, vamos deixar que eles agora se entretenham. O objetivo da família é chegar a um milhão de sim milhões. Portanto, vamos a isto. Que este é o objetivo. Por isso, turma. Nós agora só nos encontramos. Sabem quando? Sabem quando? No próximo domingo. É verdade. Dois a oito dias. Para o terceiro episódio desta série da Sims. Vamos ter que tentar explorar ao máximo as capacidades criativas dos nossos Sims. Para que eles possam ganhar dinheiro. E possam, então, ficar milionários. É. Não é um do lixo ao luxo. Nada disso. É uma vida normalíssima. De dois Sims. Que vão tentar construir os seus dois negócios. Mas para isso, eles vão ganhar dinheiro de outras formas. Pintando, com bricolagem, com tudo o que puder existir dentro deste jogo. Beijinhos. Portem-se bem. Nós encontramos-nos domingo para mais empresários dos Sims. Mais um vídeo aqui no nosso cantinho. Tchau, bebês. Tchau, turma.